Esse vídeo eu gostaria, as eleições, Dória lamenta sobre geral do Alckmin, serviço do Lula, afirma. Olha, ele disse que nem nem. Coloca aí o vídeo das eleições 2022, Dória lamenta. Eu lamento pelo ex-governador Alckmin, porque não é uma pessoa do mal nem é desonesto. Essa é a pior opção, a opção de ser vice de um desonesto, de um ladrão. Isso vai ter um preço para ele, não vai entrar em colome nessas circunstâncias. Primeiro que o Lula não vai vencer as eleições. Nem Lula, nem Bolsonaro. A Alckmin ficará com essa pecha de alguém que durante 30 anos, eu falei 15, mas na verdade são 33 anos, combateu o PT, Lula, foi o maior adversário do PSDB, partido do qual ele é fundador, e agora ele se associa ao PT. Quem que falava lá atrás? Traidor, traidor, traidor. Quem é o traidor? Daniel, agora que eu jogo a bola para você. Você acha que realmente o Alckmin sempre bateu no Lula e agora estão juntos aí. Como é que você vê esse casamento, Daniel? Zé, eu sempre tive um... Quando eu militava no PT ainda, eu tinha uma avaliação que o PT e o PSDB, o PSDB, no caso, eram dois partidos que não deveriam bater tanto de frente um contra o outro, e são dois partidos. Se trabalhassem juntos, um ajudando o outro, poderia ter sido melhor para o país. E quando eles se degradiavam em si, geravam oportunidade, porque aí você tinha que buscar sustentação em pessoas que nem sempre tinham os mesmos espíritos e as mesmas vontades. Então, o PSDB é um partido que nasceu com grandes quadros, e assim como o Partido dos Trabalhadores também. Mas a observação do Dória, ela é mais dor de cotovelo. Quem é que não gostaria de ter um cara da estatura do Alckmin lá no estado dele, fazendo campanha para ele? E ele vai ter o Alckmin contra ele lá no estado dele. Então, na verdade, o que ele está tentando fazer é apenas desqualificar alguém que ele gostaria de ter junto dele.